Olá, o meu nome é Tiago, sou enfermeiro no campus neurológico sénio e venho falar-vos um pouco da intervenção da enfermagem na doença do Parkinson. A intervenção da enfermagem centra-se na satisfação das necessidades humanas básicas no seu tempo. Mas particularmente na doença do Parkinson e na nossa realidade atual, aquilo que nós tentamos focalizar-nos são nas alterações urinárias, alterações gastro-intestinais, nomeadamente a constipação, que há por ser uma doença mais popular, e nas alterações do sono, de forma a melhorar a qualidade do sono e o impacto que isso tem depois na unidade das pessoas. Basicamente o principal objetivo da enfermagem e da intervenção em pessoas com doença do Parkinson é potenciar e melhorar a qualidade de vida, independentemente do estendido em que a doença se encontra, mas facilitando e orientando para as adaptações que são necessárias para que as satisfações das necessidades humanas básicas estejam privatizadas. Isso através das mais variadas intervenções, como o principal objetivo de promover a autonomia e a qualidade de vida. A intervenção da enfermagem podemos fazê-la logo na fase inicial da doença, facilita a adaptação à doença, dando algumas orientações e fazendo ensinos sobre a doença no seu geral. De qualquer das formas, à medida que a doença vai envolver o grau de dependência torna-se cada vez maior e a autonomia menor, daí a intensificação da necessidade dos cuidados da enfermagem de uma forma melhor.